Música Como você pode ver, o Boas Combras de hoje é especial! 25 anos do SimComércio! E claro, para comemorar, uma grande festa foi realizada! Música Há 25 anos que o SimComércio de Matão busca satisfazer os interesses e direitos dos empresários, assegurando o desenvolvimento econômico e social do município. É, 25 anos, para hoje, para nós é uma felicidade enorme, né? 25 anos é uma vida, né? Então, graças a Deus, são 25 anos de sucesso do SimComércio. É uma entidade que, graças aos diretores que passaram e os atuais, são pessoas dedicadas, né? Juntamente com o quadro de funcionário, o nosso jurídico. Então, assim, sempre, durante esses 25 anos, houve sempre aquela vontade de fazer o melhor para o comerciante, o melhor para a categoria. E, graças a Deus, hoje a gente está em festa, e uma festa super gostosa, porque tem muito o que comemorar. É uma grande data para a gente do SimComércio. Sim, particularmente para Araraquara, né? É uma felicidade, porque o SimComércio de Matão nasceu dentro de Araraquara. Então, é uma cidade vizinha, uma cidade irmã. O Giannini, com a sua diretoria toda ao longo desses anos, sempre nossos parceiros. Então, para nós é uma felicidade. Que também, nesse ano, nós completamos 50 anos. Então, é uma comemoração dupla. Então, eu estou aqui festejando os 25 anos dele. Com certeza, semana que vem ele vai estar lá comigo, completando os 50 anos. Com uma ampla visão, o SimComércio desenvolve parcerias para promover cursos e, assim, atinge maior empregabilidade e satisfação das partes representadas. Então, eu já estou com o sindicato praticamente desde o início, né? Nós ajudamos a implantar um sistema de organização dentro do sindicato, onde dá tranquilidade nas tomadas de decisões. E foi daí que se criou toda essa estrutura, que hoje é disponibilizada aos comerciantes da cidade de Matão. Olha, é uma grande conquista para os comerciantes de Matão, porque ao longo desses 25 anos, nós estamos acompanhando bem de perto a evolução. Então, começamos, né, mais ou na década de 80, sem prédio próprio. Com o passar do tempo, com a colaboração de todos os comerciantes, montamos o departamento jurídico e, junto com os presidentes que antecederam o Antônio Giannini, conseguimos a sede própria do sindicato. Dessa sede, passamos por uma sede maior ainda. E hoje nós estamos com uma subsede, inclusive, onde é ministrado cursos de atualização para todos os comerciantes e funcionários. Então, os comerciantes de Matão estão de parabéns. Parabéns ao presidente, ao Antônio Geraldo Giannini, parabéns ao Zé Fragali, que antecedeu, e a todos os diretores. Então, é uma honra para a gente poder estar comemorando 25 anos aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri